Eu não precisava tomar nada pra ninguém De liberdade, pra você ajudar Mas prefira ser a chave, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho O que eu subi, meu coração é o que eu subi, eu tenho 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 O que eu subi, eu tenho